Na vida temos que enfrentar a provação E a dor que atormenta para todos é igual Mesmo assim não consigo entender Ao ver que alguém não sofre como eu Me pergunto então, ó Pai Senhor, eu quero entender O plano teu Tudo aquilo que reservas Muito além dos olhos meus Dentro do meu coração sempre estás E eu tenho confiado em tuas mãos Mesmo assim pergunto, ó Pai Por que, ó Pai, eu enfrento essa provação E a dormenta encobre o sol Pergunto, ó Pai Por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Acredito em ti, ó Pai Deus sabe quando a oração sincera é Ele não permite um pardo Que eu não possa receber Ele vê toda a fé que há em mim E sabe que há perguntas E mesmo assim quero entender Oh, Pai, por que, ó Pai Por que, ó Pai, eu enfrento essa provação E a dormenta encobre o sol Pergunto, ó Pai Por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Oh, embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Acredito em ti, ó Pai E a dormenta encobre o sol Oh, por que, ó Pai Por que, ó Pai Tantas dúvidas vêm a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Acredito em ti, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Acredito em ti, Pai Em tua mão sempre confiarei